Eu quero agradecer a Band pela oportunidade, quero agradecer também a minha esposa, a Larissa, que está com a nossa filhinha Maria Eduarda, de um ano e meio, segurando as pontas sozinha nessa minha caminhada, nessa minha luta, nessa campanha ao Senado. E quero também pedir o seu voto, o seu voto ao presidente Jair Bolsonaro, que tem liderado o Brasil rumo à modernização, abertura de mercado, competitividade e resgatado os valores da pátria. Eu quero também pedir o seu voto, o nosso governador Ratinho Júnior, que colocou o Paraná agora em primeiro lugar do IDEB. E quero pedir o seu voto a mim, para ser o seu senador, porque a atual representação do Senado parece que gosta muito daquela parte do hino que diz, deitado eternamente em berço esplêndido. Eu prefiro aquela que diz, verás que um filho teu não foge à luta. Uma boa noite a todos.